É o misturadinho do nosso jeito com Abner Filipe e Richard André Tô aposentando meu copo Do grau pra frente é só pra trás Lagado não sabe o que faz Toda vez que eu bebo eu choro E a consciência faz lembrar Eu que inventei de terminar Vou ter que dar um jeito de esquecer E não envolver mesa de fé E achar um tiragosto mais gostoso que você quer Se eu te ligo em plena madrugada pra voltar atrás É que a bebida entra e a saudade sai Se eu posto sorrindo mas te ligo chorando demais É que a bebida entra e a saudade sai Se eu te ligo em plena madrugada pra voltar atrás É que a bebida entra e a saudade sai Se eu posto sorrindo mas te ligo chorando demais É que a bebida entra e a saudade sai É que a bebida entra e a saudade sai É que a bebida entra e a saudade sai É o Richard de André Segura! Vou ter que dar um jeito de esquecer Que não envolva boteco nem mesa de ferro Se eu te ligo em plena madrugada pra voltar atrás É que a bebida entra e a saudade sai Se eu posto sorrindo mas te ligo em plena madrugada pra voltar atrás É que a bebida entra e a saudade sai Se eu posto sorrindo mas te ligo chorando demais É que a bebida entra e a saudade sai É que a bebida entra e a saudade sai É que a bebida entra e a saudade sai Valeu, Abner! É que a bebida entra e a saudade sai Eita, moda boa! Obrigado, menino! Tamo junto, bebê! É nóis! Tchau! Tchau!